6 Alimentos que deve evitar no café da manhã Muitos de nós incluímos em nosso café da manhã conservas e sucos industriais que, embora pareçam saudáveis, não são tão bons para o nosso corpo, e podem desencadear reações adversas. Veja 6 Alimentos que deve evitar no café da manhã Nos últimos anos, o café da manhã se posicionou como a refeição mais importante do dia. É ele que, não só nos dá a energia que o corpo precisa, para enfrentar um novo dia, como nos fornece os nutrientes que ativam o metabolismo, e são fundamentais para muitos outros processos. Embora muitos tenham pensado, que ignorá-lo era uma maneira efetiva de economizar calorias, hoje essa crença é refutada, é, na verdade, pode ter um efeito oposto quanto ao peso corporal. O problema é que, embora muitos tenham começado, a tomá-lo todas as manhãs, alguns estão fazendo escolhas alimentares, que estão longe de ser saudáveis. Como consequência, as reações indesejadas são desencadeadas, como ansiedade para comida, sobrepeso e deficiências nutricionais. Para evitar isso, abaixo queremos mencionar em detalhes 6 alimentos, que deve evitar no café da manhã. Descubra! 1. Padaria industrial Os produtos industriais de padaria têm altos índices de carboidratos, gorduras saturadas e açúcares, que podem pesar muito no estômago. Isto, adicionado à sua contribuição de calorias negativas, são motivos suficientes para evitá-los no café da manhã. O que são calorias negativas? São aquelas que não fornecem valores nutricionais relevantes, mas são uma fonte calórica significativa. Conselho ou opte por biscoitos e produtos de padaria feitos em casa. Estes permitem o uso de ingredientes orgânicos, sem aditivos artificiais, e com mais teor de fibras, vitaminas e minerais. 2. Carnes embutidas Todas as variedades de carnes embutidas, incluindo aquelas que afirmam ser dietéticas, prejudicam a saúde e não devem ser incluídas em sua dieta. Embora pareçam frescos e apetitosos, ideais para um café da manhã rápido, o alto teor de sódio e gorduras saturadas pode, ao longo do tempo, levar a problemas de sobrepeso, colesterol e hipertensão arterial. Por outro lado, eles pesam muito no sistema digestivo, e podem desencadear inchaço abdominal, flatulências e refluxo ácido. Conselho ou opte por carnes magras ou ovos como fontes de proteína para o café da manhã. 3. Cereais com açúcar A indústria foi responsável por vender a ideia que o cereal é o café da manhã perfeito. No entanto, embora algumas variedades ricas em fibras sejam saudáveis, a maioria são preparações açucaradas, que não oferecem benefícios para o nosso corpo. Estes fazem parte do grupo de alimentos com calorias negativas que, como explicamos, não possuem nutrientes essenciais. Além disso, seu alto teor de açúcar e cores artificiais, podem levar ao desenvolvimento de distúrbios metabólicos. Por isso, são um dos alimentos, que deve evitar no café da manhã. Conselho ou coma aveia, ou cereais integrais como alternativa aos cereais de caixa. 4. Sucos de frutas de caixinha Por mais publicidade que vejamos, não podemos nos deixar enganar. E os sucos de frutas de caixinha, nunca poderão substituir aqueles que obtemos diretamente do fruto. Embora pareçam uma opção refrescante e deliciosa para o café da manhã, este tipo de sucos, mesmo aqueles que afirmam ser enriquecidos com vitaminas, estão cheios de açúcar e substâncias artificiais, que não são boas para o corpo. Conselho Prepare sucos 100% naturais ou batidas, usando frutas e vegetais frescos. 5. Iogurte com sabores artificiais O iogurte comercial, mesmo aquele com rótulo dizendo que é diet, contém substâncias adicionadas que afetam sua qualidade nutricional em relação ao iogurte 100% natural. É um produto que muitas vezes é incluído no café da manhã das crianças. A sua ingestão, entre outras coisas, é desaconselhada porque produz maior liberação de fleuma. É carregado com açúcar e componentes artificiais. Pode produzir inflamação abdominal. Conselho Engira Iogurte natural, rico em probióticos e isento de curantes. Pode ser preparado em casa, ou comprado no supermercado. 6. Compotas, geleias e doce em conserva Comer um pouco de geleia caseira, não é problema no café da manhã. O problema é que muitos consomem em excesso, e escolhem aquelas vendidas em conserva nos supermercados. Apesar de serem alimentos feitos com frutas, seu alto teor de açúcar e aditivos artificiais reduzem sua qualidade nutricional. Conselho Prepare uma geleia caseira, evitando o uso de açúcares artificiais ou xaropes. Estes podem ser feitos com frutose, ou usando alternativas naturais como mel. No momento do consumo, a porção deve ser moderada, máximo de duas colheres de sopa, mas, de preferência, apenas uma. O mesmo aqui. Estes podem ser feitos com frutas,